O cliente, ele ainda não é seu cliente, ele é um possível cliente, é um prospect que a gente chama. Ele tá na fase de orçamento. Então, se você puder, de qualquer forma, ajudar ele antes de ele virar seu cliente, você tá agregando valor pra ele, você vai ativar nele o gatilho mental da reciprocidade, que é o quê? Inconscientemente, quando a gente ajuda outra pessoa, a outra pessoa tende a nos ajudar. Ah, ajude ele antes de ele virar seu cliente. Tire uma dúvida, visite ele na empresa, dê uma orientação, ajude ele pelo telefone, explique o que é ergonomia, explique o que é NR17. Débora, mas você, peraí, você não falou que demorava muito, era perda de tempo tentar explicar a importância, ajudar, educar. O que eu falei? Em clientes desconhecidos. Você tá na etapa de orçamento. O cliente já te encontrou, ele já solicitou orçamento pra você. Agora sim, você pode e deve ajudar e educar pra se diferenciar. Ele já tá ali na tua mão, ele tá pronto pra comprar a ergonomia de você. Então, aproveite esse momento, essa oportunidade, pra mostrar que você entende do assunto, que você vai ajudar ele, que você sabe o que você tá fazendo, que você não é um aventureiro. Então, nesse momento, eu sou total a favor da educação, da ajuda, de ensinar. Porque você pode dar uma amostra grátis pro cliente, relacionada à nossa área, pra ele ter confiança em você. E mesmo que o seu orçamento seja superior, talvez, aos dos seus concorrentes, ele sentiu confiança em você. Porque você já ajudou ele mesmo antes de ele te contratar. Então, olha a diferença. Então, olha a diferença.